É possível provar o dano moral em audiência? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 78. E hoje a nossa lição gira em torno do tema maior, a prática da sala de audiência. Como você sabe, a audiência é o lugar onde o filho chora e a mãe não escuta. O que isso quer dizer? Que você tem que estar preparado lá, não vai ter ninguém para te ajudar, não vai dar para você pedir um tempo para procurar ajuda, não vai dar para você ligar no escritório, não vai dar para usar o chat GPT para achar a resposta na inteligência artificial, ou seja, o que vale é a sua inteligência, a sua experiência. E eu estou aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que eu já vivi na sala de audiência e hoje, particularmente, para falar do dano moral. Dano moral, meus amigos. Dano moral talvez ocupa uma grande parcela dos processos que tramitam na justiça e eu vejo inúmeras vezes, inúmeras vezes, a tentativa de se provar o dano moral em audiência. Às vezes a parte leva a testemunha na frente do juiz para que a testemunha fale, não, ela sofreu o dano moral, ela ficou muito abalada com a perda do pai, com a perda da mãe. Vamos lá. Vamos separar as coisas, né? Para que serve uma testemunha? Uma testemunha serve para provar um fato. Um fato pode gerar consequências maiores ou menores. Um fato pode gerar um dano de pequena monta ou de grande monta. Vamos pegar um exemplo. Então, a pessoa entra com uma ação pedindo indenização por dano moral porque o réu atropelou e matou o pai do autor. Ele diz que em razão deste fato do atropelamento, o pai veio a óbito e por isso ele sofreu dano moral. O dano moral está ligado lá ao dano nos direitos da personalidade, direito à imagem, direito à honra, direito à tranquilidade, direito à paz, a paz de espírito. Então, quando a gente fala em indenizar por um dano amoral, geralmente esse dano tem que estar ligado a um direito da personalidade. Então, vamos voltar no nosso exemplo. O fato ocorrido qual é? O atropelamento do pai do autor com o falecimento como consequência. Esse fato precisa ser provado ou ele é incontroverso? Você vai olhar para a contestação e o réu, obviamente, que ele não nega que o pai do autor morreu. Talvez ele não nega sequer a culpa pelo acidente. Ele só nega o dano moral. Ele fala que este fato não causou dano moral à parte autora. Vamos esclarecer, então. O dano moral geralmente é uma interpretação que o juiz faz de um fato olhando para as circunstâncias da vida. Perder um pai tragicamente em um acidente, a bala traz a bala, a emoção, ao sentimento de alguém? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Agora você não pode esquecer que a parte contrária, ela tem a possibilidade de quebrar essa presunção lógica. Veja, não é uma presunção jurídica, é uma presunção lógica. Perder o pai em um acidente trágico leva à presunção de que a pessoa vai ficar abalada. Porém, pensa na hipótese da pessoa e o pai serem brigados. A pessoa, inclusive, já ter até desejado a morte do pai. Já terem brigado publicamente e se tratado de forma indesejada em público. Não poderia o réu, então, querer provar esse outro fato? Mas veja, aí é a prova de um outro fato que seria extintivo ou impeditivo do direito vindicado pelo autor, que é o direito à indenização pelo dano moral. Mas veja, o autor não precisa fazer prova alguma do dano moral. Por isso que é equivocado você querer levar a testemunha para comprovar o dano moral. O dano, ou ele aconteceu logicamente, ou ele não aconteceu logicamente. Aí entram as interpretações dos juízes. Não há quem interprete, por exemplo, que o mero atraso em um voo não causa dano moral. Isso é uma interpretação de um fato para ver se esse fato abala um direito da personalidade ou não. Há juízes que podem entender que sim, o atraso de meia hora de um voo não é um mero aborrecimento. Causa sim um dano moral. Mas veja, nada disso é necessário que se prove. O que você pode provar, e aí sim fica correto, para você nunca mais esquecer, a extensão do dano que você alega. Vamos voltar ao exemplo do falecimento do pai. Então o pai faleceu num trágico acidente, foi atropelado. Por conta deste fato, a parte autora alega que sofreu dano moral, era muito ligado ao pai, e leva testemunha em audiência para provar a extensão desse dano. Olha, ele ficou tão abalado que ele entrou no estado depressivo, ele tentou suicídio, ele ficou três meses sem sair de casa, um mês sem sair do quarto. Veja, quando você prova para o juiz a extensão do dano, ou a gravidade desse dano moral, você mostra que o valor da indenização não pode ser um valor qualquer. Há pessoas que sentem mais do que outras, e por isso devem receber uma indenização de um valor maior. Então, não é correto você querer provar o dano moral através de testemunha, mas é correto você querer provar a extensão daquele dano que você alega. E isso você pode justificar para o magistrado quando você está pedindo dano moral e você arrola testemunhas para ser ouvido em audiência. Você vai dizer, excelência, o objetivo das testemunhas é provar a extensão do dano, para que vossa excelência possa arbitrar o valor da indenização da melhor maneira possível. Espero ter clareado um pouco as ideias para vocês, para que a prática da sala de audiência se torne cada vez mais fácil. Espero que você esteja gostando das nossas lições diárias. E olha, pode ter certeza que aqueles que me acompanharem até o final do ano, serão 365 lições, vão sair muito, mas muito maior do que estão agora. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.